Os dados fazem parte do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública e são do período entre janeiro e agosto deste ano. Em média, houve 127 prisões relacionadas a mandados em aberto por dia no Paraná. Na comparação com os mesmos meses de 2023, as forças de segurança do Paraná ampliaram em 6,45% os mandados cumpridos entre janeiro e agosto, enquanto, em nível nacional, a variação foi de 2,44%. As ações coordenadas pelos agentes de segurança pública corresponderam por 17,3% das 179 mil prisões efetuadas mediante mandado judicial no Brasil neste ano. Além do combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas, que corresponderam ao maior volume de mandados de prisão cumpridos pelos policiais paranaenses, Outra linha de atuação é o combate à violência contra a mulher. Entre os dias 1º e 28 de agosto, a Polícia Civil do Paraná efetuou 848 prisões em flagrante ou com mandados judiciais em aberto de pessoas envolvidas em crimes contra mulheres no Estado. Obrigado! Obrigado!